A CIDADE NO BRASIL Então, eu era aprendiz de pintor na casa de Godofredo Walsh O velho tinha uma filha, Laura, de 15 anos E uma esposa, Náusea, de 20 anos Na qual eu era muito apaixonado, quando tinha meus 18 Eu era apaixonado pela esposa do meu padrão E quando eu estava sendo instruído por Godofredo Eu olhava para Náusea com desejo ardente E ela também me olhava Porém, a filha de Godofredo, não sei porquê Toda vez antes de dormir, ia lá no meu quarto e me dava um beijo de boa noite Boa noite Certa manhã, quando Godofredo saiu e Náusea for à igreja Laura veio ao meu quarto e assim seguiu durante vários dias Quem é o ursinho bonitinho de Genaro? Fala, mamãe, fala Quem é o ursinho bonitinho de Genaro, é? Quem é o ursinho bonitinho de Genaro? Genaro Tentei enganar a mim mesma Mas estou grávida Estou pedindo a minha mão para o meu pai Não posso casar, Laura Você não me ama? Não me amou? Laura foi para o seu quarto Nunca mais falou em casamento Algum tempo depois, adoeceu Da gravidez, não se viu nenhum sinal Entra! Genaro, a senhorita Laura está delirando E não para de chamar seu nome Quero vê-lo Perce a ouvir Eu te perdoo Eu fui uma louca Morrerei Vou encontrar nosso filho O filho que matei Antes de nascer Me senti muito mal Fiquei com remorso Fui para o meu quarto chorando Depois de durante muito tempo Rodofredo ainda ficou no quarto De sua filha chorando Todas as noites Absolutamente belongings Absolutamente 怖 Nossa, eu te amo. Sempre te amei. E sei que tu também me ama. Depois disso, todas as noites que o Igor do Fredo ia chorar no quarto de sua filha, eu ia deitar no quarto de sua mulher. Quando eu entrei no quarto, eu ia deitar no quarto de sua filha. Via de fundo. Foi quando senti o mais forte remorso. Tudo bem, eu confesso. Confesso tudo. Laura engravidou de mim. Tirou o bebê. Depois disso, adoeceu. Tem, tem que ser a cidade. Você irá comigo. Não quero sozinho. O caminho era difícil e tortuoso. Espera aqui, já volto. Ele foi até uma casa. Uma mulher o atendeu. Ele entrou. Depois de algum tempo, ele saiu. Me acompanha. Quero contar uma história. Tinha um velho que tinha uma linda esposa. Juntos, eles tinham uma linda filha. Ele é de um aprendiz do pó. Aprendiz do pó. Você conhece a história, irmão? Monsenhor. Os aprendizos o traiu. Perdão. Eu tenho piedade da desonra da Avise. Os velhos que eles traíram. Vim tivesse cantido pior que a morte da Avise. Ele me atirou no penhasco. Durante a queda, vários galhos bateram no meu corpo. A partir daí, não lembro de mais nada. O Homem Branco acordou. Como se sente? Onde estou? Vim de contar o Homem Branco desacordado. Obrigado. Mas já tenho que ir no mato. Voltei para a casa de Godofredo. Achei tudo muito estranho. Estava tudo fechado. Mesmo assim, consegui encontrar uma janela aberta. Quando cheguei no quarto de Nausa, encontrei a morte. Com um frasco vazio e um copo ao lado. Godofredo também estava ali. Morto. E aí E aí E aí E aí